Aqui também vai pra colinas, imigrante, nessa via aqui, pra conseguir acessar alajeado e estrela. Tem muita poeira, por causa do lodo. Os voluntários também estão aqui pra ajudar, aqui tinha uma padaria. A água chegou aqui na cidade a 26 metros. Meu Deus, aqui foi uma destruição total, lembrando que é a região central. Tá muito feio aqui, eram casas bonitas. Vou mostrar uma aqui pra vocês, que, meu Deus, a água foi até... Olha, ela é alta. O Vale do Taquari foi muito atingido. Olha onde foi parar a água. Essa casa é alta. Passou por cima do telhado, deixou até galhos. Aqui o que tinha ainda... Meu Deus, aqui, olha, não sobrou nada. Aqui o pessoal tava tentando reconstruir, foi de novo. É muito triste. Aqui o pessoal tava tentando... Aqui o pessoal tava tentando...